Rodrigão Uma Duas Ó Mais uma agora Pra acabar mais uma É Ó A última Agora a última A última Então uma com a mão A última com a mão Sem a mão Sem a mão Rodrigão É pra emagrecer É pra ajudar a emagrecer Ó Agora sem a mão Não, então a última com a mão A última com a mão Ó Ah não Não, agora segura que eu vou dar uma junto com você então Não, vamos nós dois Eu, eu A última Vamos mais Põe a mão Tem, tem, tem Tá a mão Eu vou onde você dá um Eu vou onde você dá um Vai 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 Já é É nóis Vai Vai �� vai Far Vai Vai